Comece a pesquisar usando os campos tópico e todos os campos na Web of Science. Se você não está acostumado a pesquisar na Web of Science, a quantidade de campos de pesquisa disponíveis pode te intimidar no início. Os dois campos que são ótimos para iniciantes são o campo tópico e todos os campos. A busca por tópico é feita onde há mais probabilidade de encontrar as palavras chaves. Na Web of Science, coleção principal, isso significa nos títulos, artigos, resumos e dois campos de palavras chaves, palavras chaves do autor e keywords plus. Se você estiver pesquisando em outras bases de dados, como o Biose, Citation Index ou FSTA, o tópico também inclui os campos de indexação especiais. Nesse exemplo, na coleção principal da Web of Science, se eu pesquisar o termo microbioma, microbioma, em tópico, Vou meter artigos que contêm esse termo nos campos título ou resumo ou palavras chaves. Mas talvez sua pesquisa também precise incluir mais do que essa busca por palavras chaves. Você pode adicionar um nome de autor ou uma organização que você sabe que publica trabalhos em uma área de pesquisa específica. Nesse caso, escolha todos os campos. O sistema pesquisa todo o registro do artigo, qualquer campo, para encontrar uma combinação. Se eu voltar e fizer minha pesquisa de microbioma novamente, só que dessa vez, eu vou utilizar todos os campos. Posso adicionar também o nome de um autor, que eu sei que está trabalhando nessa área, um autor específico, Rob Knight. Quando vemos os resultados, então, eu vou identificar que realmente eu consegui capturar os artigos sobre esse tema deste autor. Então, comece hoje mesmo a usar as opções tópico e todos os campos. Obrigado. 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 Obrigado.